Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fichels, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a minha tibiar do mês de julho. Eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu pretendo ler agora no mês de julho. São cinco ou seis livros, se eu não me engano. A maioria são físicos que eu tenho aqui, livros que eu quero desencalhar da minha estante, que já tá há muito tempo. Alguns são continuações de série que eu finalmente consegui ler os primeiros ou ler algumas continuações, tipo, segundo, terceiro e tal, no mês passado, né? E agora eu vou continuar lendo, tem série que eu pretendo finalizar, enfim, tem bastante coisa legal. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like ali no vídeo, também se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. É muito importante que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam, porque isso ajuda muito com que o canal cresça. E também, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com mais pessoas, vai me ajudar também com que ele tenha maior alcance. Também me siga nas minhas redes sociais, são todas Luck Fichels. Tô sempre conversando com vocês nas minhas redes sociais, falando sobre as coisas que eu tô lendo, conversando mesmo, falando coisas sobre o que eu tô assistindo, pensamentos meus, enfim. A gente tem uma interação mais legal por lá, a gente conversa bastante pelas redes sociais, então não deixem de me acompanhar. Então, bora pra minha tibiar do mês de julho. Agora em julho, eu pretendo ler A Maldição do Mar, que é um livro que eu já tinha colocado na tibiar de junho, só que eu não consegui ler porque não deu tempo. E ele diz aqui, né, nenhum garoto está a salvo, eu não sei muito bem sobre o que se trata esse livro, eu sei que ele é lindo, maravilhoso, estou ansiosíssimo pra ler. E esse vai ser o livro escolhido pra leitura conjunta do meu projeto do Catarse desse mês de julho. Então, pra quem não sabe, eu tenho um projeto no Catarse que é muito legal, muito bacana, e eu e os apoiadores, a gente escolhe um livro juntos, todo mês a gente lê esse livro juntos, né, faz uma leitura conjunta, faz discussão. Os apoiadores do Catarse também recebem vídeos antecipados, sabem algumas novidades do canal antes, tem também grupinho no Telegram, enfim, é muito, muito legal, muito bacana o projeto do Catarse. Então, vá lá conhecer catarse.me barra luckfishels. E, gente, eu tô bem empolgado pra ler esse livro, ele tem um pouquinho mais de 300 páginas, eu acho que vai ser um livro rápido e leve de ler, e eu espero gostar bastante. Ah, e ele é um lançamento também da Galera Record, né, ele foi lançado agora, eu acho que em maio, junho, por aí, ele é bem, bem recente. E eu ganhei ele de presente da Bru, da Bruna Maravilhosa, do canal Escritura Rúvia. Inclusive, sigam ela, eu vou deixar o canal dela ali em cima nos cards pra vocês irem lá, conhecer, se inscrever, porque a Bru é maravilhosa, perfeita, e eu tô louco pra ler esse presente que ela me deu. A próxima leitura que eu pretendo fazer no mês de julho também tem a ver com o mar, que é o livro Maremoto, que é um livro que eu apoiei no Catarse, do Eduardo Leite, né, do meu xará. É um livro nacional, né, e foi muito legal apoiar esse projetinho no Catarse, veio com vários brindes, enfim. Eu fiz um vídeo de unboxing desse livro que eu vou juntar com um vlog de leitura sobre ele, então em breve tem aí as minhas impressões sobre esse livro, sobre essa leitura que eu vou fazer agora durante o mês de julho. E ela vai ser uma leitura conjunta com o meu amigo Fê, o Fê Grilo, a gente vai ler juntos esse livro do Eduardo Leite. E agora que o projeto já foi lançado no Catarse dele e tal, né, que eu apoiei e tudo mais, o livro também tá disponível lá na Amazon em e-book. Vou deixar o link ali embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram ir lá comprar e conhecer o Maremoto também. Lembrando também que todos os livros que eu vou mencionar aqui, os links pra compra deles na Amazon estão ali embaixo na descrição. Se vocês comprarem qualquer livro pelo meu link da Amazon, ou comprarem qualquer coisa no site da Amazon pelo meu link de qualquer departamento, vocês me ajudam bastante, contribuem bastante aqui com o canal, porque eu recebo uma pequena comissão. Enfim, no unboxing eu vou mostrar melhor como que tá a edição, mas gente, olha esta folha de guarda aqui, gente. Este maravilhoso aqui é o Edu Leite. E ai, tô muito empolgado, muito ansioso, é um livro bem curtinho, eu acho que eu vou ler rapidinho. Tô muito animado pra fazer esse vlog de Maremoto. Gente, no mês passado não deu tempo de eu ler Libertami, que é o segundo livro da série Chilhaça-me, que é essa série aí sobre pessoas com poderes e tal, essa série distópica. Esse é um livro maiorzinho, eu pretendo começar a ler ele logo, talvez vai ser um dos primeiros aí que eu vá ler no mês de julho. E, bom, eu tô empolgado, eu gostei do primeiro livro, eu acho que a série tem muito a crescer, né, literalmente, né, já que cresceu em número de páginas. Eu realmente espero que seja bom, que depois eu quero ler o terceiro livro, que é o último que eu tenho aqui, que é da primeira trilogia, né, já que essa série foi estendida depois, mas eu quero ler pelo menos os três primeiros. E eu acho que eu vou ficar por aí. Mas se eu gostar muito, muito, daí eu continuo lendo, né, os outros livros da série e tal, mas vamos ver como é que vai ser. Uma outra continuação que eu pretendo ler no mês de julho é Encanto, que ainda tá no plástico aqui. Encanto é o segundo livro da trilogia Sereia. Eu li o primeiro livro e ele é um livro que me surpreendeu muito. Vai sair um vlog de leitura aqui, que eu fiz durante o mês de junho, que eu falo de todas as minhas leituras, né, vou falando tudo que tá acontecendo ali nas minhas leituras, o que eu tô achando das leituras. Então ficou um vlog bem legal, logo ele vai ser liberado. E eu falo também de como que foi a leitura de Sereia nesse vídeo. E eu tô bem empolgado pra saber o que a autora vai fazer aqui, porque eu gostei muito do primeiro livro. Sereia me surpreendeu demais. Ele foi por um caminho que eu não esperava, ele segue uma mitologia que eu não imaginava, sabe? E a autora tem uma escrita muito boa e tem muito mistério e tal. E eu achei realmente muito legal o livro, que me surpreendeu bastante. Apesar dele ter deixado umas pontinhas soltas ali e tal, mas eu gostei muito do primeiro. E, ai, gente, tô muito, muito ansioso pra ler Encanto. E, gente, eu tenho mais uma leitura conjunta nesse mês de julho. Eu pretendo ler Frankenstein. Eu ainda não sei qual vai ser a edição que eu vou ler. Eu vou ler alguma que tiver no Kingdom Unlimited, porque eu quero aproveitar o serviço, já que eu assinei naquela promoção que teve no Prime Day de dois meses de graça. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que assinou pelo meu link, todo mundo que comprou no Prime Day pelo meu link. Vocês me ajudam muito, contribuem muito com o meu trabalho aqui no YouTube. E eu vou ler esse livro com ninguém mais, ninguém menos que a minha amiga maravilhosa, a Tiff, do canal Amantes da Leitura. Eu vou deixar o link do canal dela ali pra vocês conhecerem, se vocês ainda não conhecem. Mas, assim, a obrigação de todo mundo que me acompanha, acompanha a Tiff também, porque ela é maravilhosa. E a gente vai ler, então, Frankenstein juntos. Eu não sei o que esperar. Eu só sei, assim, por cima das coisas de Frankenstein. Eu nunca assisti um filme sobre Frankenstein, sabe? Eu nunca li um livro que tivesse algo relacionado. Então, só sei as histórias aí por cima que a gente ouve falar, né? Mas eu tô bem empolgado pra ler. Espero que a escrita da Mary Shelley seja legal e que a história seja boa. Eu tô bem empolgado pra ler esse clássico. Em junho eu li um clássico também, que em breve vocês vão saber no vlog e também no vídeo de leituras do mês, né? Quando eu soltar. E eu quero ver se eu mantenho o hábito aí de ler mais clássicos, né? Vamos ver como é que vai ser. E por fim, gente, pra encerrar a minha tibiarra do mês de julho, eu vou ler o último livro da série Academia de Vampiros, que é o Último Sacrifício. Eu finalmente consegui ler o quinto livro, né? Que foi o Promessa de Sangue. Então, deu certo. Eu li ele em junho. Ele tava vários meses indo pra minha tibiarra e eu não lia, mas eu finalmente consegui ler. E agora eu vou pro último da série. Eu tô muito, muito empolgado, gente. Também vou falar mais do quinto livro da série lá no vlog, que eu vou liberar logo daqui a alguns dias, né? Já tô fazendo várias propagandas desse vlog aqui. Mas é que foram muitas leituras legais em junho, então eu acho que vocês vão gostar bastante do vlog. E eu tô com altíssimas expectativas, gente. Altíssimas expectativas pra esse livro aqui, porque o quinto livro foi, assim, o supra-sumo. Foi um livro muito, muito bom. E eu espero que a série aqui encerre com chave de ouro. E aí depois eu pretendo ler a série Bud Lines. Eu já tinha lido o primeiro livro há uns anos atrás, que era O Laço de Sangue. E daí eu parei, porque eu tava gostando muito da série. E eu queria ler A Academia de Vampiros, que se passa antes, né? Daí quando eu terminar isso daqui, eu vou reler O Laço de Sangue. E daí leio toda a série Blood Lines. Tô bem, bem empolgado. Eu amo vampiros, né, gente? Então eu acho que vai ser bem legal continuar aí dentro desse universo da Rochelle Meade. Então, gente, esses livros aqui, e mais o e-book, né, que eu vou ler no Kingdom Unlimited, é de D. Frankstein. Vai ser a minha tibiar do mês de julho. Eu tô muito empolgado pra todas essas leituras. Tanto pras leituras conjuntas, né? A leitura conjunta do projeto do Catarse, quanto a leitura do Maremoto, do Edu Leite, que eu apoiei no Catarse também. Enfim, gente, ai, eu tô bem empolgado. Dá pra ver minha empolgação, né? Inclusive, eu tô de férias esse mês, né? Pelo menos até quase o final de julho. Então eu acho que vai dar pra ler todos esses livros. Espero que sim. Mas se não der pra ler todos, também não tem problema. O que importa é eu fazer boas leituras. Se eu ler, tipo, uns dois, três livros e eles forem muito bons, já é o suficiente, sabe, gente? A quantidade não importa. Não esqueça, por favor, de dar like no vídeo. Também de se inscrever no canal ali embaixo. E, claro, também ativar o sininho pra receber as notificações Lembrando, mais uma vez, meus links da Amazon estão ali embaixo na descrição. Por favor, compre pelo meu link, porque você me ajuda demais a fazer com que eu consiga manter esse canal aqui. E também conheço o meu projeto do Catarse, que, como eu falei, é um projeto super legal, super bacana, que tem leitura conjunta, que tem grupinho no Telegram, que o pessoal recebe vídeos antecipados, enfim, vários benefícios, assim, super legais. Então vão lá dar uma olhadinha no projeto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau! Tchau!